Fala galera, beleza? Bora continuar aqui, opa, vamos lá, eu passei um tempinho já, né, aqui arrumando algumas coisas, tem bastante coisa nova aqui, certo? Começou essa argentavis, cara, todo vermelho e marrom, né? Cara, eu passei, não teve como não domar, na verdade quase não teve como mesmo, né, quase muito pouco. Uma das últimas que eu peguei, da galera que tá de atrás, né, como eu voltei lá na base, eu peguei algumas coisas, né, eu peguei os enxofes, né, pra exalar o magmasauro, só que o magmasauro não come naturalmente o enxofre, né, tive que fazer ele comer um pouco de sufoco, tive que pegar muito, né, mas enfim, eu ventei e trouxe, ah, o diabo apareceu ali, só que tá tudo como é escuro, não consegui ver, né. Ahn, eu trouxe aqui 10 elementos, né, pra gente poder usar a armadura tech do Rex, então ficou com 4 ovos de wyvern, né, foi talvez a coisa mais difícil de ter feito, certo? Também um ovo de biontossauro que eu peguei no meio do caminho, certo? Então, temos esse Rex aqui, D216, pera, eu acho que eu já tinha, já tinha, essa aqui não, essa aqui. D217, esse aqui no caso, né, tanto que eu nem passei level nele ainda, né, eu não botei nome, mas eu botaria Brasil 2, mas não daria muito, muito certo, né. Aqui nós temos o Magma, o primeiro, né, que a gente pegou no vídeo, certo? Eu botei aqui como Magmar Shine, porque ele parece muito o Magmar, né, o Pokémon, e na versão Shine ele é meio rosa, meio roxo, né, assim como é esse aqui. Porém, eu voltei lá e busquei outro ovo com esse daqui, e esse aqui veio mais normal, porém ele veio bem mais forte, né. Obviamente que não, só que ele vem com muito pouco dano, cara, eu não sei porquê. Ele veio com talvez 500 e pouco de dano, pra passar carne pra ele depois. Ele é um bom formador de madeira também, olha só. Um bom formador de madeira. Certo, peguei esse Amargasaurus, né, por um, por engano, por engano, por engano, totalmente, porque eu fui pegar... Eu acho que esse Rex aqui também é novo, não é? Não, não, não. Eu fui pegar esse Managarm, né, o Cão da Lua, só que eu tava, como os dois estavam muito juntos, eu tava acertando o Amargasaurus junto, e eu não percebi. Aí, quando eu vi que ele caiu primeiro, eu falei, ah, já tá aqui, né, foda-se. Aí eu fui, lutei mais um pouco, deitei o Managarm, chato pra caralho pra fazer isso, e acabei pegando os dois, né. E também peguei, quando eu voltei lá pra buscar aquele Rex, né, eu peguei esse... Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do bicho. É, Dinoptécos, certo? Eu preciso usar de cela pra montar ele, né. Botei bastante velocidade pra ele ser bem rápido. Ele dá um dano legal e pula bem alto, cara. Dá um ataque bem rápido com as duas garras, ó. Eu acho que ele não toma dano, né. E ele pode tacar bomba, né. Esse aqui, inclusive, foi uma das... Das preocupações que eu tinha de enfrentar o boss daqui, né. Porque, já que ele tacar bomba, cara, é muito difícil de lidar com ele, porque fica voando. Ele vem com uns bichos voando lá, muito louco. E aí, eu acabei desistindo. Certo? Eu acho que eu não tenho Pokéball o suficiente. Vou ter que deixar alguém aqui e depois voltar pra buscar. Certo? Mas, como eu falei, né. Eu tô com quatro ovos de Wyvern, né. Ovos fertilizados de Wyvern. E a vitalidade do ovo tá em zero. Agora que eu vi. Não sei porquê. Eu tô com medo de jogar ele e morrer. Mas, enfim, vamos... É... Vamos lá. Eu vou até cortar, né. O começo aqui. Certo? A gente ir lá no vulcão. Atrás do basilisco. Certo? Eu vou... Hoje eu devia ter aparecido lá, mas eu queria mostrar um pouco a base, né. Então, eu vou lá quando eu voltar. Quando eu chegar lá, eu volto. Certo? Ok, galera. Já chegamos aqui perto, né. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar antes. Mas ele pode spawnar em toda essa área. Certo? A questão é que o spawn dele não é 100%, né. E aí... Pode complicar um pouco. Certo? Eu vi dois, mas... Assim, foi muita sorte. Eu pude muitas horas. Como eu falei, eu já tenho lá tudo pra enfrentar o boss. Só não vou enfrentar o boss, porque... Ele é muito difícil ainda pra gente, né. Precisa de mais alguns T-Rex, pelo menos. Então... Eu não acho que dá pra gente ir lá enfrentar ele agora. Certo? Tá, ele pode spawnar em tudo, toda essa área aqui. Eu vou lá pra frente. E talvez... Olha só, um Rex. Um Rex legalzinho ali. Ai, acabei nem falando do Ecos que eu tenho lá, né. Que eu peguei também. Pura cagada também, cara. Porque ele tava acabando as... As... E aí, ele conseguiu tomar. Eu não trouxe fruta, não trouxe vegetal, né. Aí fica difícil. Ai, peraí, que bicho aqui do vídeo. Ah, um alossauro. Nossa, alossauro bonito. Verde, cara. Se eu não tivesse gastado todas as... Os dardos, né. Inclusive, quando eu voltei do outro servidor com o enxofre, eu trouxe mais dardos. Ainda bem. Certo. Então, eu tenho que levar esse machado pra lá pra depois a gente ampliar a casa, né. Pra ampliar um pouco de muitos dinos novos. E... Eu acho que eu vou... Deixa eu pegar um pouco de polímero primeiro. Pra poder consertar a calça. Toma. E aí... Deixa eu pegar aqui o polímero, ok. Deixa eu ver o que eu preciso pra consertar a calça. E agora que eu vi que eu tô no criativo ainda, né. Deixa eu momento... Ah, não. É couro e polímero orgânico. Agora eu percebi que eu tô no criativo e ainda. Ah, animal, né. Deixa eu guardar aqui. Pegar aqui. Descer ali, né. Pra gente poder... Opa. Ah, não. Não, achei que fosse. Peguei uma cauda ali, achei que fosse. Deixa eu parar. Algum lugar aqui que eu achei que eu tô na ponta, tá bom. Vamos parar aqui. Fica ali. Monstro, magmaçalda aqui do lado de fora. Não. Caramba, cara. Desativei o controle. Ok. Olha isso, cara. Olha isso. Isso é magmaçalda. Legal também. Level 50. Olha só. Infelizmente, eles não são domáveis, né. Então... Coisa triste. Vamos continuar procurando. Hum... É. Aqui eu acho que não tem. Tem que ficar atento porque ele não fica na superfície. Ele fica debaixo da terra, né. Porque as suas anteninhas pra fora... Eu tenho que prestar atenção nisso aí. Tem que ir pra um pouco mais baixo. Ali! Achamos, galera. Vamos subir aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai comer, né. Deixa eu... Olha aí, mano. O bicho tá caindo pau, olha aí. Tô caindo na mão. Deixa eu ajeitar um pouco mais pra cá. Vamos jogar o ovo, né. Tem que fazer assim. Quando eu pago o ovo pra ver. Ele vai comer. Eu acho que eu joguei o ovo na lava. Eu acho. Eu tenho quase certeza que eu joguei o ovo na lava. Ah, não, velho. Não é possível, cara. Eu não fiz isso. Eu não fiz aqui todo o sacrifício pra catar esses ovos de wyvern. Pra essa bosta me fuder desse jeito. Não, senhor. Pera aí. Não, mas foi removido ou foi... Ué, cara. Deixa eu fazer a saída ali, vai. Vai daí, filha da puta. Não adianta, não. Mano, eu sei que uma... Oi, caralho. Fiquei uma porrada, ela vai acabar me matando. Dependendo do level. Deixa eu ver se dá pra ver o level. Não dá, ó. Na moralzinha aqui, tem que fazer ela sair de lá. Na verdade, eu nem sei se tem que fazer sair de lá, né. Aqui, ó. Ela não sai reta, né. Ela já sai de uma vez. Ok, não saiu. Será que tem que vir aqui? Ou tá bugada? Acho que tá bugada essa porra aí. Vamos procurar outra. Já desperdicei dois ovos de wyvern, né. Procurar outra. O ruim é o encontro. Aí não consegui domar com dois ovos, né. Aí lascou. Ah, cara. Joguei fora dois ovos de wyvern. O que deveria ter sido o... O magmaçaldo também. Dá pra gente entrar lá e ela come o magma... O de magmaçaldo também. Deixa eu fazer um teste. No um, solto o de magmaçaldo que tem aqui agora. Deixa eu fazer um teste. Vou jogar ele aqui onde não tem risco de cair na lava. Certo. Eu vou ver se ele cair. É porque, né. Tá bom. Ou então ele pode ter estragado. Morrido, né. Deixa eu ver. É, ó. Removeu o ovo. Não jogou. Não sei por quê. É porque ele tá em zero? É, ó. Não tá jogando o ovo. Ô, caralho. Viu? Deixa eu fazer um teste aqui. Peraí. Ah. Não sei que dá pra invocar. Deixa eu ver se eu lembro. E admin. Titi. Fertilizade. Fertilizade. Eu acho que é assim. Underline. Lightning. 1, 0, 0. Tá. Não é assim. Acho que eu escrevi fertilizado errado. Eu acho. Deixa eu abrir aqui o... O senhor Google, né. Ah. Mas eu acho que não é. Ah, tá. Porque faltou o Z, né. Gênio, animal. Fertilizade. Fertilizade. Peraí. Vai. Já tá aberto aqui mesmo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, pode não. Aqui. Fertilizade. Tá certo. Fertilizade. Fertilizade. Peraí. Fertilizade. Agora sim. Não, foi errado de novo. Fertilizade. É, dá certo. Ah. Faltou aqui a letra, né. Faltou o GFI. GFI. Ok. Agora pegamos o fertilizade de Wyvern. Ué, aqui ele tá em zero de novo. Não entendi. Ué. Vamos tentar pegar um de magmaçauro lá. É, mas vai ser um pouco mais difícil porque não trouxe ninguém, né. Eu vou tentar pegar lá um ovo de magmaçauro. Na verdade lá eu vou ativar o criativo só pra gente pegar o ovo mesmo e ver se funciona. Aí qualquer coisa depois eu vou mais rápido lá. Busco mais algum ovo de Wyvern, né. Atento, no caso, né. E trago de novo. Aí talvez eu não demore tanto quando chegar aqui eu boto na geladeira, né. Faço uma geladeirinha. E aí quando chegar aqui, espero que ele não tenha morrido, né. Que estranho, cara. Ué. Até se você... E tem a boca. Nossa senhora. Até se você spawnar ele pro código ele nasce morto. Algo esquisito, tá porra. Por isso que não, né. Não é que não. Por isso que o basilisco não saiu. Não... O ovo não tinha nada? Não tinha nem ovo, no caso. Tá, estamos chegando lá. Pelo menos já sabemos aonde temos um basilisco, né. Eu não sei nem se eles a casar, mas eu sei que ele bota o... Igual a Titanoboa. Se bem que a Titanoboa tem diferença de macho e fêmea, né. Olha só quem que eu acho aqui agora, hein. Temos ali um macho 55. E uma fêmea... Não, uma fêmea 55 e um macho 85. Por que esse T-Rex rosa aí? Ai, cara. Por que que eu não achei ele antes? Pera aqui pra frente já. Eu vou ativar aqui o criativo só pra ir lá mesmo. Pegar o ovo e testar, né. Se ele realmente come o ovo de... De magmaçauro. Comei aí, depois eu volto e faço esse... Determite aqui algumas vezes o ruim. Eu tenho que sacrificar o ovo de magmaçauro, né. Aqui, ó. Eita. Eita. Aí, peguei. Ó. Tem ninguém aqui dentro mais. Esquisito. Será que é aquele que estão lá fora ou realmente matei todo mundo quando eu vim daquela vez? É a segunda vez no caso, né. Tive que matar todo mundo de novo. Esquisito. Vamos lá. Vou cortar reto por aqui, né. Aqui estamos no criativo. O Dino também não toma dano. Então não tem problema. Mas realmente, cara. Que coisa esquisita. Ó. Deixa eu ver se aqui tá... Ó. É normal. É vitalidade 100. Meu, hein. Que coisa esquisita da porra. Tudo é uma coisa rosa por aqui. Acho que ou é uma... Argentavis. Ou é um magmaçauro. O Argentavis. Tá. Vamos lá. Vamos atravessar aqui o vulcão. Caramba, cara. Que zoado isso aí, velho. Não sei se foi porque morreu. Porque eu fiquei muito tempo parado. Olhando pro nada. Ou se realmente ele morreu. Transfriando do servidor. Sabia nem que isso era possível. Vamos lá. Estamos quase lá. Acho que aqui do lado já, né. Ou não. Acho que mais pra frente. Mais pro lado, né. Depois desse vulcão aqui. Parte do obelisco vermelho, provavelmente. Ah, se ela comeu... Deixa ela quieta aí. A gente... Eu não sei se dá pra procurar outra. Tem que dar pra fazer ainda mais esse vídeo. Acho que talvez só voltar pro outro servidor e arrumar a casa, né. Não sei se dá pra fazer isso aí. Ah, aqui. É pra dar pra baixo. Deixa eu ver. Tá ali já, ó. Acho que é bom que o ovo de magmaçal não queima no fogo, né. Assim eu espero. Agora... Deixa eu jogar ele aqui. Na verdade, deixa eu subir mais um pouco. Eu não sei como é que ela vai sair de lá, né. Eu sei que é... Como é domesticação, não. Não violenta. É bom o Dino não te ver. Tá. Vou jogar aqui, né. Aí agora dá pra ver, ó. Ele caindo. Tá, não foi. Não quis. Eu joguei no lugar errado. Não entendi. Vou parar aqui pra tentar pegar de novo. Jogar mais um pouco pra frente. Ou eu tenho que esperar ela sair. Não sei o que tem que fazer. Sai daí, caralho. Sai daí. Ó, level 20. Sai daí. Sai. Sai. Mas não sei o que que faz. Não sei. Vocês tem que jogar na frente. Se eu joguei muito pro lado. Vou tentar jogar aqui, ó. Bem em cima. Bem em cima. Bem em cima pra ver. Não, foi do lado. Animal cego, né. Ó lá. Porra, encostado praticamente. Mas não vai. Não vai. Esquisito. Esquisito demais. Esquisito aqui com a coruja. É. Não sei se está bugado. Ou se realmente não vai. Deixa eu jogar direto aqui do chão. Também não vai fazer diferença. Muita diferença, né. É. Não joga na frente nada. Joga bem em cima. Pra ver se encostar nesse estentáculo, né. Ela reage. Não. Então das duas, uma. Eu estou bugado. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Deixa eu procurar outra. Vai que, né. Essa está bugada mesmo. Essa não. Não é esse, Basilisco, né. O ruim é achar outra agora. O ruim é achar outra. O ruim é achar outro. Tá. É. Nadinha. Nadinha. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos spawnar um... Oh, caralho. Olha aqui, filha puta. Vamos spawnar uma. Pra ver se dá pra alimentar. O que esse bicho fez ali, mano? Nossa, ele reduz a armadura, velho. Olha os escorpos. Nossa, que eu tenho os legais ali. Usando aqui o orçalro também. Estou falando. Estou falando. Eu vou montar uma mini base aqui. Só pra gente domar esses dinos coloridos. Acho que aqui está bom. Vamos apalhar a coruja aqui. Pra não atacar a coruja, né. E eu vou fazer isso voando. Que aí ela cai e não me ataca também. Mas que eu esteja no criativo. Acho que se ela me ataca uma vez. Não dá mais pra domar. Eu acho. Não sei se faz muito sentido. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu sei também, né. Vamos ver se vai, né. Sumon. Base. Lisk. Underline. Charakter. Underline. Acho que eu escrevi certo ali, né. BP. E underline. C. C. Não. Também não spawnou. Não sei por que. Escrevi sumon certo. Sumon. Baselisk. Kertor. BP. É. Não foi. Então. Tem alguma coisa errada ali. Mas o que eu não faço a menor ideia. Mexa. Mexa. Ah, tá. Faltou o ar, né. Aí. Agora foi, ó. Uh. Não, 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 não. Vai atacar a Coruja não. Sai, 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 sai. Corre. Pega a Coruja, sai fora. Pega a Coruja, sai fora. Beleza. Beleza. Agora foi. Vamos ver, né. Nossa, que o bicho é muito rápido, velho. Certeza que o spawn nem um level 150. Aí foi atacar lá. Deixa eu ver que level que é. Level, puta, level 15. Tô achando que é um puta bicho forte. Level 15, mas se bem que Baselisk em si ele já é forte, né. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele vai parar em algum momento. É onde que ele vai pra poder ver como que eu vou jogar esse ovo. Só pra gente ver mesmo se ele come, né. Ele tá querendo que ele tá querendo matar o Imbandonte ali. Tá bruto o bicho. Tá, deixa eu ir um pouco mais pra frente e tentar jogar daqui o ovo. Não sei se vai adiantar. Não sei. Vamos arriscar. Quando a gente der, se pega, né. Qualquer coisa. Deixa o ovo ali, deixa ele matar o Imbandonte. Não tá conseguindo, né. É muito fraca. Pegou o ovo? Não, não pegou não. Nem vai pegar pelo visto. Opa, opa. Opa. Pegou. E domando. É, não vai valer, né. Eu vou destruir ela, mas pelo menos já sabemos que um ovo só basta. Pelo menos pro level baixo, né. Já sabemos isso. Deixa eu ver aqui. Porra, legal, cara. Olha. Porra, muito da hora mesmo. Uma pena ter que destruir, mas eu vou. Até porque foi spawnado e foi pego com o ovo no criativo. Né. Então vamos lá aqui. Destroy. My target. Target. Valeu, basilisco. É nóis. Já serviu pro nosso teste. Ok. Então eu vou fazer aqui os cortes, né. E vamos lá buscar um ovo normal, né. Tem que ser no criativo e procurar um basilisco. De forma justa, né. Eu vou pegar lá o magma saldo, porque aí eu vou ficar dando reset lá na porta, né. Algumas vezes pra ver quantos que a gente consegue pegar. Se eu conseguir pegar pelo menos uns três. Ou quatro também, né. Talvez seja bom a gente procurar um basilisco mais forte. Né. Já que com um ovo só, um level 15 foi domado. Então eu chuto aí pelo menos uns três, quatro ovos pra dar uma um level mais forte. Certo? É o nosso objetivo. Então, peraí que eu já volto. Beleza, galera. Vou terminar aqui rápido o vídeo. Certo? Eu até perdi ela de vista. Mas, vamos lá. Eu não achei ovo de wyvern. De wyvern, não. Ovo de magma saldo, porque eu não sei, cara. Não sei se bugou. Não sei se foi porque eu matei todo mundo. Não tem como ninguém botar ovo. Não sei. Mas eu descobri aqui em cavernas de wyvern. Encontrei dois ovos de magma, né. De fire wyvern. Certo? Espero que dê, né. Eu vi uma... Ah, tá ali, ó. Ele ali. Ele entrou dentro da terra, filha da puta. Ah, cara. Não é possível que ele entrou. Vou bugar de novo, quer dizer. Deixa eu jogar o ovo. Espero que o ovo de wyvern se sirva. Só dois também, né. Só o que temos. Nem vi o level, cara. Eu só vi ali. Fiquei vermelho. Ele não foi atrás. Não sei se ele não vai. Aí, agora, cara. Vai pegar aquele ovo. Deixa eu passar correndo aqui. É, o bugou. Não é possível, cara. Não é possível que ele buga. Não. Buga não. Buga não. Sai. Isso. Comeu o ovo. Comeu o ovo. Comeu? Acho que comeu. Deixa eu tentar tirar ele daqui de dentro de novo. Aí, beleza. Vem atrás de mim, vem. Não vi nenhum level, cara. Não comeu, não. Aqui da puta, cara. Vou ter que tirar ele daqui. Vou ter que poder comer. Puta que pariu. Beleza. Eu tive que tentar trazer alguém pra perto. Eu mantendo ele do lado de fora, ó. Se eu tivesse com o T-Rex com muita vida, eu botava ele aqui pra ele bater no T-Rex. Nossa, achei que era ele ali. Deixa eu tentar ver o level. Cadê? É o bom. Onde ele tá? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu tentar ver o level. Tá, não vai dar pra ver assim. Tem que ser de lado. Não dá pra ver. Tá. Deixa eu pegar o ovo. Putz. Eu vou descer direto. Quer ver? Vou passar direto. Quer apostar quanto? Vou tentar descer aqui, ó. Não passar direto, eu morri. Beleza. Desativo a corrida aqui. Na moralzinha. Puta, não vai dar, velho. Fudeu. Fudeu, cara. Vê quanto de vida que tem o Magmassauro? Tá, ele tem 23 mil de vida. Eu acho que ele dá pouco dano. Deixa eu jogar ele lá embaixo. Deixa eu pegar aqui. Aí. Bora. A gente vem aqui pra trás. Tá certo? Faz a volta aqui. Caso eu caia, eu consiga montar ele de novo. Não, não, não. Descorrega, não. Descorrega, não. Descorrega, não. Que bosta. Agora eu quero ver como é que eu vou subir de novo. Não dá pra subir. Vamos. Sobe. Sobe. Sobe mais um pouquinho. Aí, foi. Tá. Não cai, não cai, não cai, não cai. Beleza. Vem aqui. Vai, deixa eu mais um pouquinho. Peguei. Beleza. Ok, ok. Vamos subir mais um pouco. Tem uma estratégia do cara pra fazer isso aqui, rapaz. Fazer isso aqui. Aqui. E. Monta. Uh. Ele montou nele. Aí, foi. Beleza. Ok, ok, ok. Tá. Agora eu precisava descer ele, né, velho. Peraí, deixa eu botar ele pra me seguir. Ok. Deixa eu botar nele, ok. Bota ele pra seguir. Não. Não. Ativo, movimentação livre. Segue. Agora opções. Não, né, opções não, é. Grupo, não. Eu não sei como é que eu... Como é que deve ser aqui o comportamento mesmo. Eu não vi, né, que eu sou cego. Vai, mano, torreta. Permitido ataques. Pela IA. Não. Tá, ele vai acabar atacando, ó. Deixa eu ativar o teclado. Claro, peraí. Deixa eu ativar aqui no teclado aqui, que é mais fácil. É, né, esse aqui, ó. Ativar modo passivo, ok? Então ele não vai mais atacar, né, quem atacar ele. Ok? Então o que a gente faz? A gente sobe aqui, ó. Desce aqui na calma. Entendeu? Monta na coruja. A gente desce. E faz ele vir pra ele chamar a atenção do basilisco. Não, 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 não. Acertou. Filha da pu... Nossa Senhora! Tá, não adiantou o que eu queria. E agora eu não tenho nem comida, cara. Pra poder recuperar a vida. Comer esse ovo aqui. Nossa Senhora! Muito nutritivo, muito nutritivo. Lembre-se, como um ovos. Tá. Deixa eu vir rápido aqui, então. Captura ele de volta. E não adiantou, não. Agora eu não sei, cara. Se é realmente... Ele tem que tá fora. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Caralho. Isso na hora certo, hein? Agora eu não sei se ele tem que tá fora. Ou se ele dentro da terra funciona. Tá, deixa eu correr aqui. Vai atacar a Argentavis aqui, ó. Vamos fazer a mesma estratégia que eu fiz com o outro, né? Enquanto a gente testava. Ele atacava lá o Iguanodonte. Eu joguei o ovo perto, depois ele desistiu do Iguanodonte e foi no ovo, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vou jogar o ovo aqui. Ok. Deixei o ovo lá. Vem do lado dele mesmo. Beleza, galera. Pegamos o Basilisco. Ele é de quebra. Ficamos com um ovo de... Agora eu vou matar o Sargentavis, né? Ficamos com um ovo de... Fire Wyvern, né? Caralho. Level 89, moleque. Deixa eu tirar de perto o fogo, porque eu não quero morrer, não. Caralho. Level 89. Aí sim. Aí sim. Vermelhona. É macho. Vamos ver como é que estão os status aqui. Tá. Ela não tem... Ela não tem... O que ela não tem? Ela não tem oxigênio, então... Eu achei que ela não tinha velocidade de movimento. Vamos passar um dano legal, né? Porque a gente vai arregaçar com todo mundo. Eu não vou deixar pelo menos uns 10 pontos pra gente passar de vida. Porque... Ela tem pouca vida, né? E aí depois eu ativo a parada lá. Nossa, agora eu vi que tem uns 10 mil de peso. Um pouco de velocidade de movimento. Pronto. Deixa esses 10 pontos aí pra gente passar em vida. Ok? Depois eu vou ter que nomear ela, né? Nomear também a coruja que eu já esqueci. Certo. É isso aí, galera. Conseguimos pegar no nosso Baselisk. Ou seja, pegamos praticamente todos os dinos novos, entre aspas, que são de DLC. Do Lost Island, né? Só falta agora pegar... Eu acho que só falta um. Eu acho, né? Mas... Eu não sei nem quem é. Oh, caralho! Que Rex é esse aqui? Não, é a Lossauro da porra, cara. Aí, na moral, o que que eu não tinha, hein? Eu não tive coisa. Mas, deixa eu ver. Pegamos o Magmasauro. Pegamos o Basilisco. Pegamos a coruja. Pegamos o Managarm. Pegamos o Dino, não sei o que lá. O Babueno lá. Putz, esse Ketzel aqui eu vi, velho. Se eu tivesse coisa, ó. Level 150, Ketzel. Putz. Eu sei que se eu sair daqui, ele não vai mais aparecer nunca mais. Ai, que coisa triste, cara. Tem que começar a pegar. Eu ia atrás de uns bichos, assim, maiores também. Falta a gente pegar lá no outro servidor, né? Tu sou teu, diz. Eu acho que é basicamente só tu sou teu, diz que falta. Ah, não. Falta o Megalossauro e o... O Megalossauro, não. Caramba, como é que é o nome dele? O... Putz. Não, eu sei que um é Megalossauro e o outro é Giganotossauro. Só falta esses dois. Só que o Megalossauro, ele dorme de dia, né? Ele só fica acordado à noite. E é muito difícil de achar ele, cara. Eu, pelo menos, não achei nenhuma vez, né? Mas é isso aí. Vamos voltar lá pra base, ok? Vamos voltar lá pra base. Deixar o Basilisco já nos trenques. E ver também como é que faz a cela dele, né? Quem sabe a gente já consiga agilizar um pouco. Certo? Putz, é. Tem alguma coisa aqui, cara? Putz, é um puta lagão gigante, tá ligado? Eu tô com o Mosasauro aqui. Mas eu não tô com a escuba. E nem com o óculos. Aí fica difícil, né? Eu encontro assim também nenhum GPS pra poder marcar. Olha aí esse Alossauro aqui também, cara. Cadê aqui? É o Macho 85. Aí na hora eu vou voltar aqui. Vou pegar um, cara. Um desse e um daquela lá atrás. Vou deixar isso aí já no próximo vídeo já com os dois. Mas é isso aí, galera. Vamos só voltar na base, né? Eu tenho que repensar aí quantos Pokéballs eu tenho pra ver com quem que eu vou levar e quem que eu vou deixar. Obviamente que os quatro principais eu vou levar, né? Que são os nossos objetivos. Mesmo que dois deles eu não tenha pego em vídeo, né? Que foi aqui a Coruja, né? E o Managarm. Não peguei nenhum dos dois em vídeo. Mas o Magma Sauri e o Basilisco, né? Acabamos de pegar certo em vídeo. Então... Nossos quatro alvos, né? Já estão embolsados, então... Eu sei que eu tenho pelo menos 13 Pokébolas. Então dá pra levar 13 Dinos, né? Opa. Não. Nossos, os Spinosauros aqui também. Achei que não tinha aqui. Já leva 13 Dinos. Eu provavelmente vou deixar um Alossauro, um Argentavis e um T-Rex, né? Agora, quem? Eu não sei. Certo. Também pode depois ele dar uma brincada com o T-Rex Tech, né? Dar uns tirinhos com a armadura dele pra ver. E depois a gente volta aqui com os bichos mais fortes, né? Depois de já ter feito muito brilhinho lá no outro servidor, pra poder enfrentar o... O bosta daqui, né? E aí eu não sei se... Ué, esse que é a Alfa? Ah, tá. Nossa, eu passei ali vermelho brilhante, eu cheguei na Alfa. Ah, tá. Não dá pra cortar por aqui, tem que dar a volta. Se bem que eu tenho a roupa de frio, né? Deixa eu colocar a roupa de frio pra gente ver se dá pra dar a volta aqui. Vamos, meu filho, coloca isso aí. E agora que eu vi, né? Que eu tô com uma calça aqui, eu achei que eu tinha arrumado essa aqui. Na verdade, eu arrumei, né? Ela quebrou. Ah, é, tá certo. Ela quebrou. Como eu tava dizendo. É, eu vou ver também se dá pra passar o Teofel entre os... Os servidores, né? Que é o Mato, o Gigantossauro, que tá lá perto da casa, né? Não é Gigantossauro, caramba. Gigantossauro, não. Tá certo, é Gigantossauro, né? Outro é Megalossauro? Não. Ah, cara, eu não vou... Mano, é muito difícil ligar o nome desses bichos, velho. Pera aí. Eu sei que é o Gigantossauro que a gente tem que matar. Tem que conseguir o coração dele. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo que eu tô pensando. Enquanto a gente vai reto ali, né? É esse mesmo, o Gigantossauro. É esse que tá lá perto da casa que a gente tem no outro servidor. Tá certo. Certo. A gente precisa pegar o coração dele. Eu vou reunir todos os Rex que eu tenho. Espinossauro. Sei lá. Caralho, Sauru lá. Tudo que tiver, mano. Eu vou enfrentar aquele bicho. Eu vou arregaçar com ele. Eu vou trazer o coração pra gente poder fazer o outro Boss. Certo. Mas não por enquanto, né? Eu preciso de pelo menos aí 20 Rex, né? É, na verdade, 19 Rex. Porque eu tentei o Yotairano. Certo. Nós já estamos chegando lá na casa. É, cara. Eu queria fazer menos de 40 minutos. Acabou que deu 40 minutos, né? Vai dar um pouco mais até a gente chegar lá. Mas eu não posso dizer que foi muito tempo perdido. Agora temos um ovo de Wyvern Fire, né? É o único que faltava lá. Na verdade, falta o das neves, mas o das neves eu nem vi. Né? Rodei aí. No criativo mesmo, mas rodei as partes de neve. Tanto desse mapa quanto do Ragnarok. Não encontrei. Certo? Não encontrei. Então, realmente, não vai ser dessa vez, não. Parar aqui. Vamos botar o Magma Soura aqui. E beleza. Deixa eu ver o negócio aqui. Pera aí. É, carai. Ok. Deixa eu jogar o basilisco. Oh, carai. O carai. Fiquei preso aqui. Vou jogar o basilisco aqui. Ok. Então, deixa ele quieto aí. Ok. Deixa eu ver quantos temos aqui. Nós temos quatro. Espera aí. Quatro, cinco, seis, sete, oito. É, ali com a coruja oito, né? Nove. Dez. Onze. Sai do meio, cabeção. Doze, treze, quatorze. É, temos quatorze aqui. Vamos fazer o cavalo, né? Botei o nome de cavalo de fogo. O Ecos. Tá, temos quatorze. Deixa eu ver quantas pokebolas a gente tem. É, três, seis, sete ali. Dezão ter sete aqui. Então, uma, duas, três, quatro. É, esqueci que tem esses daqui ainda. Então, temos cinco, na verdade, né? Cinco. Vai faltar dois. Então, é, eu vou deixar o Argentavis, né? Essa daqui. E eu vou deixar o Balossauro. Já vou deixar todo mundo na pokebola pra levar embora já. Pra agilizar as coisas. E no próximo vídeo eu já volto com todo mundo lá. Certo, espero, né? Que quando eu passar pro outro servidor o ovo não morra. Certo? Ele ainda tá com cem de vitalidade, ele tem um quilão. Então, espero que ele não morra. O cacete, cara, na moral. Fazer isso aqui sem ser pelo teclado é uma bosta. Então, já vamos passar todo mundo. Beleza, ele o colocou na cela. O caramba. O caramba. Aqui. Por que eu não quero mexer nele agora por causa do elemento. Deixa ele quieto. Certo? Deixa ele quieto. Vamos pegar aqui a T-Rex, né? O T-Rex Brasil. Vamos pegar agora esse T-Rex aqui. Certo? Os últimos quatro slots vão ficar pros quatro principais, né? Tá, deixa eu já pegar aqui esse Magma Sauri aqui. Juntamente deste. Ah, nossa, que susto, cara. Que legal. Que sorte da porra. Cara, eu joguei a Pokéball errada. Ok. Coruja. Não, não, não. Coruja deixa pra lá porque eu vou voando com ela, né? Então, Maragarm. O Cão da Lua. E o Basilisco. Ok. Tá, deixa eu pegar a última bocola que sobrou. Não, sobram duas. Olha só, então dá pra... Dá pra pegar ali a... O Macaco. E o Amargasauro lá. Vou pegar aqui o Amargasauro. E o Macaco. E por fim, sobrou ali o da Coruja. Ok? Então vamos deixar aqui... Ah... O Argentavis. O T-Rex Tech, né? O Argentavis, o T-Rex Tech e o Balossauro. O que a gente vai deixar pra trás aqui. Então deixa eu vir aqui. Só pra gente poder dar uns tirinhos com a arma, né? Só pra acertar alguém, né? Não adianta só atirar, não. Porque... Não tem elementos suficientes pra tudo isso, não. Deixa eu ver aqui. E quanto dano que dá também, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver ali, ó. Beleza, nem dá pra ver. Nada. Nossa, deu pouquíssimo dano. E a level 20, só... Pouquíssimo dano. Mas é só pra dar um complemento, provavelmente, né? Beleza, é isso aí. Vamos terminar por aqui. Já chegou quase 50 minutos já. É isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.